Eu vou colocar uma matéria que o meu amigo Matosão colocou aqui, ele me mandou, eu vou, faço questão de colocar aqui essa matéria pra gente poder ter uma discussão legal do que vem aí pra gente, se é bom, se não é, se deu bom, se não deu que é o seguinte, Matosão me mandou esta matéria e aqui eu dou o crédito, eu não fico chupinhando matéria dos outros sem dar o crédito matéria do All Carros por Paula Gama, colaboração para o All, tá, Paula Gama e essa matéria, e aí o All Carros, tá essa matéria é do dia 9 de fevereiro de 2022 e olha só o título, estão sobrando carros com 0km encalhados, preços devem cair? é uma pergunta, tá gente, não é afirmação, e aí vamos lá, mês de janeiro foi o pior em 17 anos em volume de vendas de carros novos eu quero é ver o oco, eu quero que isso piore, tá, eu quero que a indústria se lasque pra aprender a não abusar do brasileiro porque tem muito abuso, tá, a indústria tá passando por uma dificuldade, sim, mas também tem muito abuso a indústria tá fazendo igual aquele menino lá do Flow, fica provocando, testando, né, botando aí, bota pra ver se o brasileiro aceita aí o brasileiro aceita, eles vão aumentando, vamos continuar aqui, primeiro mês de 2022 se consolidou como o pior janeiro em 17 anos quando o assunto é volume de vendas de carros novos, de acordo com os dados da FENABRAVE, que é a Federação dos Distribuidores de Veículos houve uma queda de 39,75% nas vendas de automóveis e comerciais leves em relação a dezembro, dezembro de 2021 o resultado leva o consumidor a se questionar, já que os carros estão encalhados, será que os preços vão baixar? tá, Cássio Pagliarini, consultor automotivo, afirma que não vê a tabela de preço dos carros, é, os carros baixando oficialmente mas se a situação continuar como está, inchalá, março pode ser um mês de descontos e incentivos de vendas eu vou explicar isso mais pra frente, tá, talvez até a matéria explique, mas eu vou explicar aí, palavras do consultor, tá, o Cássio abre aspas precisamos de um pouco mais de tempo pra ver como as vendas vão se comportar se continuarem em baixo em fevereiro, veja o mês de março com incentivos de venda e descontos no período de escassez de veículos não havia muita negociação, mas agora será diferente as montadoras devem incorporar esses incentivos no preço pra fechar negócio então assim, eu já vou logo respondendo aqui, talvez muitos de vocês fiquem com dúvida pô, será que vai baixar o preço? não, não vai baixar preço, tá, porque as montadoras, elas, elas têm por política não baixar o preço exatamente pra não gerar uma desvalorização do seu produto é uma coisa de meio babaca e pode pensar isso mesmo que você tá pensando, é babaca mesmo é coisa, é babaquice então as montadoras, elas acreditam e tomam isso como regra se baixar o preço do produto é como se você desvalorizasse o próprio produto então eles acreditam que não, não vamos baixar o produto mas a gente dá bônus eles falam bônus é uma palavra cretina pra falar em desconto então, quando vocês forem numa concessionária ou assistirem alguma propaganda que eles falarem assim bônus de 5 mil reais na compra do zero quilômetro é desconto então eles falam bônus porque eles são cretinos então eles não querem realmente dizer que eles vão diminuir 5 mil reais no valor do veículo aí eles colocam a palavra bônus, tá certo? mas é desconto mesmo Pagliarini vê o momento com preocupação já que para ele, a queda nas vendas não reflete apenas problemas externos mas também a falta de interesse do consumidor perfeito o Cássio está sendo muito perfeito a falta de interesse não somente pelo consumidor achar um absurdo os preços mas também porque ele acha absurdo ele não tem dinheiro e aqui abre aspas de novo para o Cássio se você olhar o estoque que tínhamos no fim de dezembro e comparar com o fim de janeiro verá que fim de janeiro de 2022, tá? verá que é absolutamente o mesmo as vendas caíram muito sim tivemos falta de componentes problemas com essa desgraça que está rolando esse vírus férias entre outras situações mas a preocupação hoje é com a demanda até então estava muito claro que faltavam componentes mas agora a coisa começa a migrar para o lado da falta de demanda olha que legal brasileiro tomando consciência vocês estão se lascando mesmo porque não tem dinheiro aí é o início da bolha hein galera a bolha está começando a pocar não está faltando mais veículo com exceção de algumas marcas, modelos e versões opina o Cássio o Cássio Pagliarini e aí vamos lá as entidades listam motivos gente, eu vou ler a matéria e aí vou comentando algumas coisas porque eu acho super importante a gente poder abordar isso e tudo que a gente está falando de carro dá para migrar para a moto mas só que a moto, o mercado de motos demora um pouco mais para sentir isso demora os carros estão sentindo isso agora porque os carros aumentaram absurdamente e realmente com o preço de combustível as motos acabam vendendo mais então a gente só vai sentir isso infelizmente nas motos daqui a alguns meses se a situação continuar assim mas carro é imediato porque com o aumento do combustível os carros realmente deixaram de ser mais vendidos então moto hoje está sendo prioridade de muitas pessoas para ter o deslocamento deixando o carro de lado até vendendo o carro para poder ir para a moto então o mercado de motos ainda está aquecido mas dá sim para a gente poder fazer uma comparação com o mercado de motos mas o mercado de motos ele vai sentir isso com uma diferença aí de até 6 meses uma diferença de até 6 meses de 3 a 6 meses se a situação continuar assim e aí vamos lá as entidades listam os motivos para o presidente da FENABRAVE os resultados não refletem claro né necessariamente que o bra... tá bom deixa eu... desculpa gente é porque eu fico lendo esses comentários desses caras e eles... claro que eles vão defender o peixe deles mas vamos lá a matéria é muito bem feita pela Paula porque ela está pegando os dois lados mas vamos lá vamos ver agora o comentário cretino do presidente da FENABRAVE para o presidente da FENABRAVE os resultados não refletem necessariamente que o brasileiro não quer ou não pode comprar o carro desculpa mas diversos motivos que convergiram nesse mês de janeiro ele deve falar até valor de... porque a pessoa tem que pagar IPVA escola de criança vamos ver se é isso vamos lá o resultado é conjuntural e acontece principalmente em função dos baixos estoques das concessionárias em dezembro da persistente falta de produtos e da sazonalidade do período além desses fatores as altas taxas de juros restringiu a aprovação de crédito verdade para financiamentos e tivemos queda na renda do consumidor pelo aumento da inflação óbvio, tá certo em que pese tenhamos tido a melhora dos níveis de emprego no país não, isso não é... enfim isso aí eu vou... tá bom não vou entrar nesse mérito não mas ó quem discorda por favor coloca aí o comentário, tá? explica José Maurício Andretta Júnior presidente da entidade da FENABRAVE sobre a economia ele tá sendo até sensato mas tem algumas coisas que realmente eu não concordo mas vamos lá sobre a economia Andretta Júnior também informa que houve maior seletividade para aprovação de crédito incerteza sobre a economia as altas nas taxas de juros com a maior seletividade para oferta de crédito afetaram as condições de financiamento e a falta de produto somada a piora dos índices dessa josta que tá rolando e as intensas chuvas em algumas regiões provocaram a queda na passagem de loja é mesmo a chuva eu pensava que a chuva só afetava moto agora carro também é tá bom analisa Andretta Júnior que afirma que a taxa de aprovação dos financiamentos gira em torno de 68% das propostas é verdade que realmente caiu mesmo que é a tal bolha que eu falo vou falar isso no final de novo já a Anfávia Associação dos Fabricantes de Automóveis informou que neste mês de janeiro de 2022 a produção de automóveis foi de 145,4 mil unidades 27,4 inferior a de janeiro de 2021 ou seja um ano atrás a entidade diz que as vendas também sofreram as consequências da falta de ofertas e de problemas no varejo e aí abre aspas para Luiz Carlos Moraes presidente da Anfávia foi um mês de recorde nessa desgraça que a gente está vivendo aí no país e de chuvas acima da média para o período sinceramente eu não consigo entender o porquê disso para vender carro tudo bem pode até afetar alguma coisa mas isso não vai afetar as vendas pelo todo mas tudo bem vamos ver o que afetou a produção dos fornecedores e dos fabricantes de veículos e ainda afastou o cliente das concessionárias é mesmo você acha que a chuva afastou o cliente para ir para a concessionária é mesmo velho putz grila caraca que desculpa cara impressionante a desculpa desse senhor Luiz Carlos Moraes enfim a chuva afastou a galera da concessionária tá bom o que é preciso para fazer o carro baixar para Moraes o presidente da Anfávia a única forma de fazer o preço do veículo baixar é o Brasil passar por mudanças estruturais abre aspas para trazer o consumidor que tem interesse para comprar um carro zero novamente para o mercado estamos lutando por uma reforma tributária mais moderna e parecida com países desenvolvidos boa o imposto representa entre 40 e 50% do valor do carro a média entre os países desenvolvidos é de 20 atualmente o imposto tira do consumidor a possibilidade de comprar um carro opina o executivo ele também explica que é preciso novas regras para o financiamento de automóveis que segundo ele tem problemas estruturais que elevam o custo da transação no Brasil para retomar um bem por exemplo o banco demora anos e acaba perdendo dinheiro estamos trabalhando para mudar algumas regras que possibilitem a redução das taxas para que as parcelas caibam no bolso do consumidor outro problema que agrava a situação da crise é a crise econômica e aí esse é o ponto principal tá porque com a crise econômica não tem como você dar crédito quando você dá crédito e bota o povo para comprar loucamente a inflação aumenta galera então é aquela coisa se correr o bicho pega se ficar o bicho come então continuando aqui com uma taxa de desemprego na casa dos 13% o poder de compra dos brasileiros não acompanha a inflação por isso a expectativa é que com o crescimento da economia e a redução do desemprego mais brasileiros possam comprar carros novos então tá aqui matéria excelente da Paula da Paula Gama né colaborando para o UOL excelente essa matéria do UOL Carros muito boa e aí vamos lá pra fechar essa leitura aqui e eu quero que muito que vocês reflitam e cada um de vocês tirem a sua conclusão é se correr o bicho pega se ficar o bicho come não adianta e a bolha como é que eu falo que a bolha estoura a bolha estoura quando as pessoas não tem mais condição de comprar um carro pela inviabilidade do preço hoje um carro não existe mais carro popular só tem um agora que é o Kwid que custa mais de 60 mil reais a versão topo quase 70 o carro que era então o carro mais vendido do Brasil popular hoje tá mais de 70 mil reais que é o Gol e quando o brasileiro não tem mais possibilidade de comprar um carro ele vai e pagar a vista ele vai pro crédito e não tem mais crédito porque o brasileiro não tem emprego não tem poder de pagamento né não tem ele não tem comprovação de renda pra poder comprar um carro de 70 mil reais e aí ele não tem crédito diminui até a quantidade de pessoas que tem direito a crédito que conseguem o crédito e o crédito fica mais caro também porque pela inviabilidade dessas pessoas pagarem o risco que os bancos tem pra poder dar esse dinheiro emprestar esse dinheiro então tudo fica extremamente inviável então quando o crédito é caro e o carro tá caro ninguém compra e aí a bolha estoura os carros vão aumentando o preço de um jeito absurdo que a bolha não estoura é isso que é estourar a bolha e aí pensem que tudo isso pode e deve ser aplicado pra motos mas com um delay com um atraso de 3 a 6 meses ou seja se os carros estão passando por isso agora se a situação continuar assim vai bater nas motos mas vai demorar um pouco mais por quê? porque as motos elas estão elas acabam vendendo mais do que o carro porque o combustível tá caro muitas pessoas estão migrando do carro pra moto e isso faz com que as motos continuem a ser vendidas ainda assim em valores absurdos ainda assim sem as pessoas com dificuldade pra ter crédito pra poder comprar uma CG a 15 mil reais então a bolha das motos vai estourar mas não agora demora mais mas dos carros já tá aí na ponta então não adianta a gente agora nesse momento o governo ter uma política e aí eu eu penso que é isso aí o governo ele tem que batalhar como o governo eu tô vendo que tá trabalhando pra isso pra conter a inflação conter pra depois tentar reduzir a inflação isso demora pessoal em 2022 não vai não vai o governo tem que tentar conter o trabalho do governo agora é conter não é baixar a inflação porque não vai conseguir baixar então quais são as formas de conter a inflação diminuir o consumo aumentar a taxa selic pra nossa pro nosso país são esses mecanismos que eles estão fazendo outros países usam outros mecanismos mas o nosso é aumentar a taxa selic pra as pessoas diminuírem o consumo e aí o que que vale a pena pra você que tá com dinheiro na mão pra comprar um carro na hora zero mas dá pra ficar com um carro velho ainda cara pega esse dinheiro e aplica taxa selic tá alta você vai ganhar dinheiro filho você que tá aí que tem sua moto véia e quer trocar por uma moto nova cara faça a sua parte não compre não paga 15 mil numa bosta de plástico não uma cg 160 pega seus 15 mil aplica bota bota uma aplicação simples aí que você vai não bota na poupança não que poupança é uma bosta mas bota na aplicação simples aí qualquer que você vai ganhar dinheiro por quê? porque a taxa selic tá alta você vai ganhar grana velho ah mas aí vai aumentar mais o valor da moto pô fi mas aí você vai tá contribuindo pra essa bosta aumentar porque a indústria ela tá sofrendo realmente esse problema de logística os insumos estão mais caros o que é insumo tio Chico? teve gente já me perguntando o que é insumo são as peças pra poder montar o carro tá as partes pra montar o carro a gente chama isso de insumo tá pra ser bem claro pra todo mundo então tá tendo globalmente uma falta de peças de insumos pra você montar o carro microchip né tudo que tem num celular normal também vai pro carro é um exemplo tá que eu tô dando então o carro acaba ficando mais caro porque também tem a logística de traslado navio aéreo tá tudo mais caro então pra você montar um carro no Brasil fica mais caro e no mundo também tá assim mas aqui em específico fica mais caro ainda por quê? porque nós temos o fator disruptivo que é o brasileiro como eu já disse brasileiro tem no seu DNA a inflação não importa não importa se o brasileiro nasceu nos anos 90 depois da inflação mas ele tem lá no DNA tá lá tá lá no DNA inflação quando ele percebe que vai aumentar o preço ele já sai correndo me dê me dê tome aqui meu dinheiro me dê me dê não tome meu dinheiro tome meu dinheiro agora é assim então se a gente nesse momento de contenção não comprar e não é boicote a gente praticar o consumo consciente mas esse não é o momento de comprar crédito não é o momento nem de comprar vista é pra deixar mesmo deixa essas bostas lá no pátio deixa tudo enferrujando não é boicote Patio Chico você tá sendo doidão cara isso é boicote não é não é mas também eu não tô dizendo pra você ó compre eu não vou dizer não você tem dinheiro só se você tiver realmente precisando tem dinheiro pra pagar e pra manter tá precisando tá precisando dele agora deu tudo sim compra Zé vai lá compra caro mas se você não tem não tem precisão agora né não tem dinheiro pra pagar ali pra manter velho não compra não guarda o seu dinheiro tá bom tá aí e aí a minha sugestão guarda o dinheiro tá não compra nada agora não enquanto o juros estiver alto não compra não ah mas eu tenho uma vista tio Chico aí tá bom aí pra você ver o que você quer vai pagando esse preço aí talvez mais pra frente o que eu tô falando 2023 não é 2022 não ou no final de 2022 quem esperou pode não tô dizendo que vai tá pode conseguir bônus que é a palavra cretina que a indústria chama de não quer dizer que é desconto mas é bônus bônus de 5 mil reais tem aí concessionária e alguns fabricantes que tão dando 20 mil reais de bônus tá aí no futuro se você estiver assistindo no futuro e não deu nada disso aí ó o cara mandou eu esperar me lasquei fi eu estou sugerindo se eu mandar você se jogar do prédio você se joga tô sugerindo então faz quem quer a mente de cada um cada um é dono da sua mente da sua liberdade da sua vontade eu como crítico eu tô aqui dizendo pra você segura não é o momento de comprar até pra poder fazer com que a indústria baixe o preço né deu bônus e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau 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 tchau